Bem, nós estamos aqui bem próximo a esse foco de incêndio, os bombeiros, nós temos dois oficiais aqui, dois sargentos na realidade, fazendo aqui esse combate, não sei se alguém pode falar com a gente aqui nesse momento, tem muita fumaça, né? Deixa eu ver aqui se alguém pode falar, sargento Marlon, sargento Marlon está aqui, sargento, rapidinho porque a fumaça incomoda, não dá para falar muito, né? Qual é o procedimento que vocês estão fazendo nesse exato momento aqui nesse foco de incêndio? Olha, o fogo é intenso, é muito grande, existe mais ou menos 4 a 5 focos de incêndio nessa área e a gente está tentando confinar algumas partes, algumas partes a gente está tentando confinar. Tendo em vista que é difícil chegar a mangueira, que está muito distante da estrada, do caminhão e a gente tem que trabalhar confinando com facão, com enxada, fazendo aceiro, fazendo da melhor forma possível. E é de grande proporção, né, sargento, esse incêndio aqui? É positivo, é de grande proporção e como eu falei, tem 4 focos de incêndio, alguns focos já pegaram um toqueiral, outros pegaram em eucalipto e esse está nessa reserva aqui, nessa mata aqui e a gente está tentando fazer esse combate aqui, né? Vocês ainda não têm, assim, pelo menos a ideia da dimensão desse incêndio? Olha, a ideia da dimensão não temos não, sabemos que é muito grande, está incontrolável e precisa de muita gente para fazer esse controle desse fogo, para fazer esse combate desse fogo. Começou qual o horário mais ou menos aqui? O horário de 12h15. É, mais ou menos meio-dia. Meio-dia. É, mais ou menos meio-dia. Uhum. É. É, sargento Romualdo, o senhor, é, é, poderia falar a respeito das causas, se tem suspeito, de que pode ter causado aqui esse incêndio? O primeiro comentário foi que o rapaz passou e botou fogo, né? Inicialmente ele colocou fogo naquele canal avial lá na frente e, posteriormente, as chamas, né, devido à quantidade de vento, é, levou, então, alguns focos incendiados para dentro da mata e colocou fogo, né? Só que a gente não pode, é, definir se todos os focos, né, grandes de incêndio foi em consequência daquele, daquele incêndio, vista a distância um do outro, né, em torno de 4 a 6 quilômetros. Mas o de fato, de concreto, se tem que pelo menos um foi criminoso. Pelo menos um foi criminoso. Pelo menos um, né, a confirmação. É, e, e, sargento Marlon, é, tem algum pedido aí, porque carro de, o, 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 carro pipa, né, o caminhão pipa, a mangueira para chegar aqui é difícil. Vocês estão fazendo esse trabalho aqui, há outras equipes também fazendo o trabalho, mas você precisa de ajuda também, de água, né? Positivo, a gente precisa aqui de mão de obra aqui, que é o mais importante, de bambu costal, para fazer esse combate no meio da mata. Inchada para fazer aceiro, né, facão para fazer as picadas, para a gente chegar no local do, do foco do incêndio. Na verdade, a cabeça, a frente do incêndio, nós não sabemos aonde está, porque está variado, tem vários, vários focos. Então, a gente não sabe aonde está a cabeça do incêndio. E quem puder ajudar trazendo esse material, inchada, facão, ou até mesmo mão de obra, alguma empresa aí, enquanto isso a gente está mostrando o foco aqui de fogo, como é que eles podem fazer, procurar quem, ligar para alguém, ir a algum lugar? Ok, quem quiser procurar e não souber chegar no local, é só ligar para o corpo de bombeiro, 193, né, e vir munido de facão, com bota, né, com roupa mangalonga, entendeu? Se tiver um capacete, pode trazer, porque é meio da mata perigoso, caiu um pau na cabeça, alguma coisa assim, né, vir preparado. Enquanto a gente estava falando aqui, vários barulhos, né, de várias árvores caindo, né, Sérgio? É, a gente tem que tomar muito cuidado no meio da mata para não ficar preso no incêndio, né, para o incêndio não cercar a gente. Então, quando a gente entra na mata, a gente olha a posição do vento, primeiramente, vê aonde já queimou, qual é a nossa rota de fuga, para a gente fazer o incêndio. Então, para quem não conhece, é bom seguir o bombeiro ou alguém habilitado nessa área, para não ficar preso no próprio incêndio. Ok, muito obrigado e vocês acompanham aqui, vêem aqui as imagens, né, desse foco de incêndio na Reserva Nacional Goitacazes, aqui em Linhares, norte do estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.